A palavra de Deus diz que Jesus foi exaltado e se assentou à destra da majestade nas alturas e se tornou tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus é digno do nosso aplauso, é digno do nosso amor, é digno da nossa adoração. Se você está aplaudindo a Jesus, aplauda mais forte ao Senhor. Jesus, o herdeiro. Ele é paz que assombra, Ele é a substância. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é paz que assombra, Ele é a substância. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus, o herdeiro. Jesus, o herdeiro de todas as contas. Jesus, que aceitou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as contas. Jesus, que aceitou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o herdeiro de todas as contas. Jesus, o herdeiro de todas as contas. Jesus, que aceitou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as contas. Jesus, que aceitou-se à direita da majestade da majestade. Ele é Jesus Aleluia Aleluia